Os povos indígenas, que somam oficialmente mais de 900 mil pessoas, estão entre os mais vulneráveis ao contágio do coronavírus. A preocupação de entidades e parlamentares ligados aos índios é a proliferação do coronavírus nas comunidades. No último final de semana, um jovem Yanomami de 15 anos morreu pela doença depois de passar seis dias na UTI. Também há outros registros de mortes na região. A deputada Joênia Wapichana apresentou uma proposta de fiscalização e controle de acompanhamento das ações da União junto aos povos indígenas. Recentemente a gente recebeu informações através das lideranças indígenas, das lideranças Yanomami, que estão bastante preocupadas com essas invasões de garimpeiros, porque favorece também o alastramento da contaminação e coloca mais ainda vulnerável os povos que estão ali, não somente na área Yanomami, mas na própria terra indígena Raposa Serra do Sol, que já foi divulgada, na terra indígena do povo Munduruku, no Pará. Assim como outros territórios indígenas, existe uma preocupação constante de entrada de invasões por parte de garimpeiros, madeireiros, caçadores e outros. As comunidades indígenas têm feito um trabalho incansável de alertar para a sua própria população não ir nos centros urbanos, tendo medidas de isolamento para que não haja entrada de pessoas estranhas, entrada de turistas, a entrada tem feito uns esforços justamente para proteger essa coletividade. Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena, foram disponibilizados 6.300 testes rápidos para os índios e o envio da primeira remessa de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Para a deputada, neste momento, valem para os índios as mesmas recomendações e cuidados sugeridos para todas as pessoas, como isolamento social, porque a estrutura da saúde na região já está perto do colapso. Está faltando leito para os não índios, imagina para os indígenas que estão longe. Por isso que a gente está monitorando todos os dias o número de casos, tentando agir o mais rápido possível para que não alastre essa contaminação do vírus. A gente tem conversado bastante que tem estado que não tem leito suficiente, como é que iriam fazer. Então, eles estão construindo, inclusive com apoio do Exército, aquelas salas, aqueles leitos específicos. E estão garantindo, se houver um caso de necessidade, vai ter disponibilidade para os indígenas.